Reactions hoje? É, eu tenho que ver, né? Não tô sabendo de nada que aconteceu esses dias aí. Vamos lá, Indiana Jones? Indiana Jones? Qual o vídeo? Manda o vídeo aí certo, Legio! E é o Dava? Primeiro gameplay. O primeiro é esse aqui? Então vamos lá, Indiana, hein? Indiana Jones, hein? Larga o like aí, porra! Galera do YouTube, vamos virar membro aí pra ajudar, hein? Permita-me contar o que você não entende. Dublado por Iá? Doutor Jones, enquanto você brincava no seu jogo inútil, eu fiz você jogar o meu. Você deve estar pensando se deveria ter buscado algum outro propósito na vida, em vez de acabar aqui, morto e esquecido nas areias da África. Não, até que ok. Depois que apareceu a cara do maluco, a gente... ok. Dublagem, ok. Não dá pra esperar muito de dublagem, né? Ih, caralho! É Harrison! Ah, não é Harrison, não. É Harrison? Ah, é maneiro. Harrison. É o homem, né? Ih, caralho! Cabeciou, mano! Que porra é essa? Ele tava preso ali, cabeciou o cara. Lucas Filmes. Todd Howard. Mitos. História. Só formas diferentes... Ó, quem fez esse jogo aí são os mesmos caras que fizeram o Star Wars, da Lucas. Ah, é o estúdio do Wolfenstein. Ah, então vai ter Mulher Lacradora. Antes de interpretar o passado. Milhares de anos de ideias e crenças da humanidade dispersos e enterrados. Esperando serem... Esperando serem... Encontrados. Você não pode fugir dos seus problemas, Indiana. Tem certeza? Cara, é foda que as mecânicas de jogo em primeira pessoa, elas estão completamente ultrapassadas. Completamente, cara. Você vê que os caras conseguem botar um gráfico maneiro. Uma ambientação maneira. E quando vem pra gameplay, olha isso aqui. Tem certeza? Olha lá. Aí o bonequinho andando, aí acerta a cabeça dele. Ao longo da história... A humanidade construiu lugares de importância espiritual. Se você desenhar uma linha passando por esses locais ancestrais no mundo... Maneiríssimo. Maneiríssimo. Terá um círculo perfeitamente alinhado. Led Zeppelin. Já me encontrei com esses caras antes. Confio, não é uma tarefa fácil. Vejamos se você me acompanha. O que você quer dizer com isso? Anjos caídos. Protetor do... Círculos Magnos. O grande círculo. Você sabe quantos anos isso tinha? Porra, maneiro, cara. Tá maneiro, cara. Não, vamos lá, vamos lá. A Bethesda, ela sabe fazer esses joguinhos de tiro em primeira pessoa. O Dishonored é maneiro. Aquele Deathloop é maneiro, só é idiota. Ela sabe fazer essas paradas. Tem os gráficos bonitos. Ok. Ok. Só que a gente fica naquela sensação de que... Pô, eu queria ver igual o Disharted. É, eu queria ver o Indiana Jones igual o Disharted. Mas, cara, tá maneiríssimo. É um jogo da Bethesda que eu vou querer jogar. Com certeza. Porque, tipo assim... Os jogos em primeira pessoa, o problema deles é... Eles não evoluem mecanicamente. Não é graficamente, é mecanicamente. É tudo muito... O boneco vai pegar a parada e não tem movimento. A câmera anda pra frente e pra trás assim, parece que tá voando. Tem umas coisas que não evoluem. Mas, é... Isso não impede que o jogo seja bom. Né? Se você tem uma história maneira, com personagem maneiro. Pô, numa ambientação maneira. Se você tem um sistema de tiro aceitável. Ok. Parece que tá muito bem feito, cara. E a Bethesda tava precisando de um jogo decente há anos. Se a câmera tremesse, tu ia ficar enjoado. Já passei mal. Não fico nada, Berg. Renova esse Prime Air, safado. Não, não. Acho difícil sair... Quando sai mod assim, em terceira pessoa, não fica legal. Mas, porra, tem umas paradas aqui que... Maneiro. Maneiríssimo. Maneiríssimo. Agora... Porra, isso aqui é bem melhor, né? Esse pit foi maneiríssimo. O Pitfall é... É... Baseado no Indiana Jones? Ou Indiana Jones veio do Pitfall? Alguém sabe? É... O Pitfall é muito maneiro, cara. Agora... Alguma empresa poderia pegar e fazer um Pitfall também. Né? Até mesmo a Sony. Que já tem a porra do Uncharted na mão. Só mudar o boneco. Ah, agora não é mais Drake não. Agora é Pitfall o nome dele. Né? Já tem um jogo novo. É, bota o Troy Baker. Mas Indiana Jones era muito maneiro. Muito maneiro. Lembra? Eu tinha esse aqui, ó. Indiana. Não riam, né? Indiana Jones. Mas tem esses... Pô, eu achava foda na época. E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gebiji. Vamos lá, Gebiji. De um pouquinho mais alto, você já toma dano. Movimentação. Movimentação do boneco. Se o inimigo encostar, você mata. Tem que tomar cuidado aqui pra não meter a cabeça e cair na água. Então tem que... Também não pode descer demais pra não cair da corda. Ó, o bicho atirou o inimigo, cara. Que é isso? Aquele lance lá do... Tinha tempo, tá? Vingança aí, porque é o Harrison Ford do mesmo jeito. E tem alguns outros inimigos. Um se chama Tempo. Já tava na metade do tempo da fase. Né? Se você for no caminho errado, você tá lascado. Tinha do Mega também, não tinha? Ah, aqui. Esse aqui é a última cruzada. É ok pra época, né? Tinha um outro... Indiana Jones... Fate of Atlantis. Vocês jogaram esse aqui, cara? Você sabe o que eu realmente gosto? É... Cara, esse aqui era incrível. Pô, esse é muito doido, cara. Eu adorava esses jogos assim, cara. Adorava essa porra. Tchau. 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 Tchau.